Música Chegou a hora de você conferir zero quilômetro aqui na Cherry Arion em Campinas. Eu estou vendo um artigo linda aqui, hein Charles? Linda e completa, só carros completos aqui na Cherry. Essa é uma artigo 2015, mecânica, por apenas R$ 54.990. Completa a sua SUV. Você que não conhece a SUV, vem aqui na Cherry conhecer. E novidade, é um sucesso aqui a troca programada. Você que não conhece, vem a conhecer. Parcelas pequenas e sem juros. Tem artigo para escolher também, né? Tem artigo para escolher. É isso aí, quem quiser conferir isso e muito mais, vem para com o endereço? Avenida Barão de Itapura, 2258, no telefone 37417650. Todo mundo já sabe, saia do básico... E vem para o completo! Música As ofertas continuam aqui na Cherry Arion em Campinas. Se você ainda não conhece, hoje a gente vai falar do Seller. Zero quilômetro. Zero quilômetro, sucesso de vendas da Cherry. É um Seller 2015. Entrada, parcelas de R$ 669. E atenção, taxa zero. Maravilha! Agora eu sei que tem uma tal de compra programada. Compra programada aqui na Cherry. Venha conhecer. Você dá parcelas pequenas e sem juros. Agora, quem quiser conhecer mais, vem para cá, né? Vem conhecer. Vem aqui na Cherry, Avenida Barão de Itapura, 2258, no telefone 37417650. Todo mundo sabe, saia do básico... E vem para o completo! Música Aqui na Cherry Arion em Campinas, você encontra também toda a linha de seminovos. E a gente vai mostrar uma promoção hoje, é isso? Promoção e oferta. É uma Tigo 2015 automática. Tigo 2015 automática. Quando eu falar o preço, você não vai acreditar. Esse carro tem banco de couro, kit multimídia. É completo. Completo 56990. É uma Tigo automática por 56990 2015. Venha conferir. Tem que aproveitar, né? Agora, vamos passar o endereço completo, então? Avenida Barão de Itapura, 2258, telefone 37417650. Super fácil. Então, você já sabe, saia do básico. E vem para o completo! Tchau, tchau, tchau!